Ditado Natalino Pegue seu material Você vai precisar de lápis, borracha e caderno Numere seu caderno de 1 a 12 Vou mostrar as figuras e você vai escrever Ao final teremos a correção Se precisar, pause o vídeo para escrever com mais calma Vamos começar Número 1 Jesus Número 2 Presep Número 3 Presente Número 4 Sinos Número 5 Árvore Número 6 Guirlanda Número 7 Estrela Número 8 Rena Número 9 Gorro Número 10 Meia Número 11 Papai Noel Número 12 Trenó Agora vamos a correção Espero que você tenha acertado todas Número 1 Jesus 2 Presep Três Presente Quatro Sinos Cinco Árvore Seis Guirlanda Sete Estrela Oito Rena Nove Gorro Dez Meia Onze Papai Noel Doze Trenó Não se esqueça de mandar foto para o seu professor ou sua professora Tenha um Feliz Natal Amor 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 Minha Poo Amor mis